Olá, bem-vindos ao final do dia de quinta-feira. Hoje queria falar aqui um pouco sobre o desnorte do governo e esta falta de planificação que começa a ser profundamente preocupante. Estamos há 15 dias em confinamento geral, mas os números não baixam. A atividade económica está praticamente paralisada, as pessoas estão em casa, as escolas estão fechadas e digamos que a circulação deverá estar reduzida ao mínimo e os números não baixam. E aquilo que é preocupante é realmente a falta de orientação que o governo tem demonstrado. Perante as críticas que lhe são dirigidas, a ministra da Saúde reage dizendo que é criminoso dirigirem-lhe essas críticas. O primeiro-ministro, perante críticas, responde também que há uma campanha internacional montada contra Portugal. E depois vem-lhe dizer o ministro da Educação defendendo que não estão proibidas as atividades letivas online. E no meio disto tudo, o plano de recuperação e resiliência foi um meteorito. Ninguém ouviu falar mais dele. O dinheiro que há de vida em Europa vai-se perder, muito provavelmente, uma boa parte em ilegalidades, incompetência e em corrupção. E isto é mesmo muito preocupante. Quando eu penso naquilo que poderia ser feito ou o que é que se poderia propor, eu acho que deveríamos começar, antes de mais, por definir pilares da atuação. E assim, muito de repente, lembrar-me-ia de quatro que me parecem essenciais. O primeiro, era importante que se promovesse um Estado ágil, sem redundâncias, sem burocracia desnecessária e que permitisse, de facto, uma racionalização e otimização dos recursos. Depois, acho que deveríamos ter tolerância zero às ilegalidades, incompetência e corrupção. Já assistimos, durante este tempo de pandemia, neste curto espaço de tempo, de um ano de governação de António Costa, já assistimos a inúmeras incompetências, desde ventiladores que não chegaram e que ninguém os sabe manejar, a outras, enfim, outras peripécias que me vou abster aqui de comentar por falta de tempo. Bom, depois em terceiro lugar, era importante que, de facto, se flexibilizassem as leis. As leis laborais, as leis das rendas, as leis que impõem às empresas uma série de burocracias e que lhes causam imensos custos de contexto. E depois, em quarto lugar, é importante que comece a pensar-se num sistema fiscal que seja atrativo e que preveja uma baixa consistente de impostos sobre as empresas, que lhes permitam investir, capitalizar, porque vão precisar muito de investir e capitalizar depois destes tempos e que lhes permita também contratar e pagar melhores salários. Isto, a longo prazo, produz resultados, como disse o Carlos Guimarães Pinto na sua rúbrica semanal aqui há uns dias atrás. Por outro lado, olhando à volta, o que se vê é que o governo nada tem feito. Os seus objetivos podem ser outros, não têm que ser estes. Mas que não há um rumo, que não há uma estratégia definida, que não há um plano coerente para aguentar estes tempos e aguentar-nos que aí vêm, não me parece que haja. E em breve teremos aí a Troika outra vez, impondo um programa de recuperação severo e vai ser muito pior para todos. Vale a pena pensar nisto. Ainda vamos a tempo de combater o socialismo.